O satélite Alfa Oscar 92 já é o dia 27 de agosto, porque o horário dele vai ser de GMT 1h13 a 1h24, 10 minutinhos. Uma passagem bem elevada, passagem bem elevada do Alfa Oscar 92, que normalmente no dia de hoje ele estaria no outro módulo, mas parece que ultimamente ele anda nesse módulo. Vai apitar agora, desculpa, vem cá. É Papatango 9, Alfa Lima? Ok, 5-9 André, Lima Uniótio, Focus Mike Lima, Papai Anki 1, Alfa X-ray, Hotel Alfa 3, Florida, hoje é o dia 9. Roger, Roger, Janos, muito obrigado, boa noite, bem-vindo, bem-vindo ao board, EO 5x9, Hotel Alfa 3, Fox Oscar Kilo, Papai Anki 1, América X-ray, EO 5x9, obrigado. EO 5x9, Honolulu 02, Roger, Roger, Honolulu 02, muito obrigado, EO 5x9, Golf 87, muito forte, e bem-vindo ao board. EO 5x9, 73, Hotel Alfa 3, Fox Oscar Kilo, Papai Anki 1, América X-ray, EO 5x9, Good evening, thank you very much. EO 5x9, Good evening, thank you very much for contacting, EO 6x3, Hotel Alfa 3, Fox Oscar Kilo, Papai Anki 1, Lima Uniótio, Delta Alfa 4x9, Lima Uniótio, Delta Alfa 4x9, Lima Uniótio 2x9, Ok, thank you for the contact, 73. Lima Uniótio 2x3, Lima Uniótio 2x2, Juliet Echo, EO 5x9, Juliet, EO 5x9, Juliet, EO 5x9, Over, Juliet, EO 5x9, Thank you. Vamos ver o que é a reserva Eu vou cumprir vocais, Oscar Kilo, Papai Yankee 2, no solo Papai Yankee 2, Hotel Zulu, UR59, no Hotel Hotel 02 Ok, Hotel Zulu Obrigado, 73 Vocês são muito fortes, Janos, obrigado pelo convite De Papai Yellow 1, América X, bem-vindo a bordo Obrigado, Johnny, boa noite Ok, boa noite, pra cá, pra cá Ok, Whisky Serra Golf, Sinalaço Chama o Hotel Alpha 3, Fox Oscar Kilo, tá aí na frequência, chama ele Repete, Whisky Serra Golf Papai Uniforme, UR59, confirma, boa noite Oi, Whisky Serra Golf, Oscar Alpha 3, Fox Oscar Kilo, tá te chamando aí? É, Papai Uniforme, please, eu acordei Papai Uniforme, UR59, companheiro Tá chegando, tá chegando muito forte aqui, ô, André Papai Uniforme, UR59, UR59, ok, meu amigo Papai Uniforme, UR59, UR59, ok, meu amigo Obrigado, UR59 Passa over my head now Papai Uniforme, UR59, ok, meu amigo Papai Uniforme, ok, meu amigo Papai Uniforme, UR59, ok, meu amigo Papai Uniforme, UR59, ok, meu amigo Repete o prefixo, Bob 4, Alpha, Romeo, Sierra, Roger Roger, Roger, QSA, thank you, 73 QSA, 73 Papai Uniforme, Japão, Rádio, CRV, Alpha, Oscar, 9, 2 Papai Uniforme, Alpha, Oscar Papai Uniforme, Japão, Rádio Papai Uniforme, Alpha, Oscar, RIO, UR59 Mãe O Pagai Uniforme, EG, 1, Champagne, Rádio EG, 1, Champagne, Rádio, Oscar Pagai Uniforme, Rádio, Oscar Pagai Uniforme, Alpha, Oscar, 3, Florida, Ocean, Kiro Maritime, UR, Z Lima, Whisky, Nada, Alpha, Fox, Tron Lima, Whisky Lima Whiskey Lima Whiskey Delta Alpha Foxtrot Ou Hotel Alpha 3 Foxtrot Arquilo, a gente tá te chamando, olha aí, ó Lima Whiskey Delta Foxtrot Arquilo, é Five Nights Delta Alpha Foxtrot Ele já tinha fechado com ele Ele já tinha fechado com ele Let's split for the Alpha Oscar 91 Roger, thank you Roger, roger, copy correct, thank you 02, 02 Hotel, hotel 02, vamos pular pro 91 Continuar aqui porque entra outro satélite Vou dar um stop Linda, tá aqui Linda, tá aqui Linda, tá aqui But we are just like,受 But we can queue up for beginners So that was quite nice Bill e. gör Sid Fi